O Jornal da Pampa começa falando de um assunto que está gerando bastante polêmica. Aqui em Porto Alegre, a Prefeitura estuda o fechamento de algumas unidades de saúde. O objetivo é unificar e melhorar o atendimento prestado à população. Só que a medida parece que não agradou os moradores da capital gaúcha. A unificação de atendimentos afetaria o funcionamento de pelo menos 10 unidades de saúde de Porto Alegre. Cinco locais receberiam os pacientes de outros cinco postos que seriam fechados. Os funcionários também teriam que ser transferidos. Conforme a Secretaria de Saúde, essa ideia de incorporação nasceu de um programa do governo federal chamado Saúde na Hora. Incentivar a abertura de unidades de saúde em um funcionamento de 12 horas por dia. Isso possibilita que as pessoas busquem atendimento em horários que hoje as unidades na maioria das vezes estão fechadas. E são horários em que as pessoas estão saindo do trabalho, estão saindo para o trabalho ou retornando para casa. E que poderiam aproveitar para serem atendidos. Essa expansão demanda que uma série de procedimentos sejam realizados que hoje em unidades pequenas a gente não tem condições de realizar. Então seria uma oportunidade de trazer mais serviços para a população num horário de funcionamento ampliado. Na zona sul, a unidade da Vila Nova seria unificada com a UBS do Campo Novo. Na região leste, o posto Laranjeiras seria integrado ao do Morro Santana. Já na zona norte, a unidade da Vila Elizabeth passaria para a Nova Brasília. Com a unificação, a unidade Genor Jarros seria incorporada pelo posto Ramos. Os dois locais ficam no bairro Rubemberta, na zona norte da capital. Por aqui, a comunidade não aprova as mudanças propostas pela Secretaria Municipal de Saúde. A gente está sabendo que estão para unificar e a ideia nossa, no caso, não é essa. É que o posto continue funcionando, porque tem muito idoso, muita pessoa diabética, pessoas doentes até a camada. Então a gente não quer perder o posto. E a gente está nessa luta aí porque a gente não quer que feche o nosso posto. A gente não está de acordo em Pra Ramos, a comunidade não está de acordo. A gente quer melhorias para o nosso posto e talvez até uma construção de um posto novo. Para a comunidade do bairro Rubemberta, a solução ideal seria uma obra de reconstrução da unidade Genor Jarros. O terreno existe, mas conforme o relato dos moradores, o que falta é o investimento do poder público. Queremos o nosso posto! Queremos o nosso posto! Conforme a prefeitura da capital, estes prédios não podem ser reformados e não têm condições de passar por melhorias estruturais. Isso impede que os postos aumentem a variedade de serviços oferecidos à população. Boa parte delas foram casas improvisadas, como a Associação de Moradores, lá na década de 90, quando surgiu o então Programa de Saúde da Família. E que hoje não conseguem ter um espaço, um ambiente adequado para se realizar procedimentos. Não conseguem ter um consultório de um tamanho adequado para o paciente se deitar na maca. Às vezes o ambiente para esterilizar os materiais também é inadequado. Tem uma série de requisitos que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária impõe, que hoje, nessas unidades de saúde, a gente tem muita dificuldade de cumprir. Em nota, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul afirma estar preocupado com essa unificação dos postos que está sendo proposta pela Prefeitura de Porto Alegre. Para o Simers, a incorporação não resolve a questão de assistência básica na capital gaúcha. A categoria também salienta que não há concursos nem processos seletivos previstos para a contratação de novos médicos.